Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é para mostrar os meus perfumes da Paris Elysée que eu tenho aqui. É um pedido de uma escrita da Lindana, da Tami. Ela disse que comprou alguns recentemente, que ia testar para ver. E se eu gostava, se eu tinha aqui, para eu mostrar os perfumes que eu tenho da marca, tá? Então eu trouxe aqui. Eu não vou falar muito. Se vocês quiserem que eu fale especificamente de algum, vocês coloquem nos comentários. Porque aí eu trago para vocês, tá? Mas para não ficar muito extenso o vídeo, porque meus vídeos têm ficado enormes, eu não vou falar muito de cada fragrância. Eu vou mostrar primeiro essa linha aqui, que é uma linha que eu tenho cinco deles, tá? Que é a linha que tem o Billion Amalove, que é inspirado no Peek Sugar, tá? Que eu gosto bastante. Inclusive, está no meu seca-frasco, porque já tem um tempo comigo e só tem um tantinho. Tenho também o I Love PE. Deixa eu ver se assim fica melhor. Que é inspirado no J'adore. Faz pouco tempo que eu usei. Eu acho ele um floral elegantérrimo, sabe? Muito gostoso, versátil, dia a dia. Dá para você usar como assinatura. Eu acho excelente a opção de perfume baratinho, para você usar como assinatura, para trabalhar, para fazer atividade física, para fazer diversas coisas. Eu acho que ele não incomoda, eu acho ele muito versátil. Outro que eu tenho também dessa linha, que está no projeto seca-frasco, é o Billion Woman, que é inspirado no Lady Million. Eu estou olhando aqui porque está aqui atrás, gente. Às vezes eu esqueço. No Lady Million, que é um floral adocicado, muito gostoso e também bem elegante. Esse perfume já me rendeu muitos elogios, tá? Está bem velhinho, é por isso que eu quero secar para tirar esse frasco daqui, porque está bem feio. E ele tem bem pouquinho, ó. Então, é fácil de secar. Acho ele elegante, acho ele versátil. É um perfume que eu já usei muito para trabalhar, para sair, para resolver coisas na rua. Eu acho muito gostosinho ele, tá? Outro dessa linha que eu tenho também é o Gabi, tá? O Gabi é inspirado no Dolce & Gabbana Red, que está aqui. Eu não sei porque eu não olho logo. O Gabi, ele tem uma similaridade boa com o Dolce & Gabbana Red. Ele fixa bem, ele projeta bem, só que não é um perfume fácil de agradar. Ele tem notas aldeídicas, ele é um perfume que me remete a perfume mais vintage. Não é aquele perfume modinho, ele tem um toque adocicado aqui, mas esse adocicado não é aquele docinho modinho, não. Diferente, é um perfume que fica e se projeta bastante, tá? É um perfume que eu tenho dificuldade um pouquinho de usar, porque, gente, eu tenho um restinho do Dolce & Gabbana Red. E é um perfume que, quando eu quero sentir aquele cheiro, eu acabo pegando ele e não pego o Gabi. Mas, assim, é um perfume que eu até coloquei para desapego no Chupi, só que aí o Chupi saiu apagando meus anúncios tudo. Eu fiquei com preguiça de colocar lá novamente, mas eu achei ele um perfume com a similaridade ok. Não é idêntico ao Dolce & Gabbana Red, mas é um bom substituto. É como se você conseguisse ter uma colônia do perfume. Muito legal, eu acho que vale a pena. Se você gosta, você consegue usar, tá? Outro também dessa linha que eu tenho é o Sexy Woman, que é inspirado no 212Sexy. É um perfume também bem versátil. Eu gravei um vídeo esses dias, só que eu acho que não saiu ainda. Que é um perfume que, para mim, tem uma versatilidade muito boa. Também dá para ser um perfume assinatura, dá para usar no dia a dia. Eu acho que a similaridade dele com o 212Sexy, que eu já tive, já usei duas vezes. Já usei dois frascos dele, daqueles que vem a bolinha, né? Rosinha, já usei. E eu acho a similaridade dele legal. Não é idêntico, claro. Matérias-primas diferentes. Mas traz uma similaridade legal. E é um perfume que eu acho muito dia a dia, muito versátil. Dá aquele perfume coringa, que dá para você usar para todas as atividades que você fizer. O Sexy Woman, que é inspirado no 212Sexy. Dessa linha aqui, eu só tenho esses. Eu tenho esse aqui, que é o Daniela, que é inspirado no Gabriela Sabatini. Esse aqui eu acho a similaridade bem boa também. Passei no bigode. Eu acho a similaridade dele muito boa. Só que aqui eu sinto algo mais... Eu não sei, eu sinto algo diferente na saída. Mas é uma similaridade bem legal. Quem gosta do Gabriela Sabatini, vale super a pena conhecer esse perfume. E dessa linha só são esses. Agora eu tenho dois dessa linha aqui, que é o Black Caviar, que é inspirado no Armani Code. Gente, eu preciso usar mais esse perfume. Esses dias eu borrifei ele, achei ele tão elegante, tão gostoso. E um perfume que, para mim, dá para usar no dia a dia. Apesar de fixar bem na minha pele, ele não é aquele perfume que fica agressivo, não. E as pessoas notam que eu estou usando esse perfume. E aí eu só usei ele uma vez. Aí eu me recordei dele esses dias, até coloquei para cima do armário para eu poder usar. Dei uma borrifada e fiquei sentindo, assim, a evolução dele. E eu gostei bastante. É o perfume que eu estou querendo usar, colocar mais para cima para usar, porque ele está parado bastante tempo. E tenho também o Blue Spirit, que é inspirado no Angel, gente. Eu estou um pouquinho saturada do Angel, por causa do patchouli, que me dá uma agonia. Mas, assim, se você quer um inspirado no Angel, que fixe e projete bem, o Blue Spirit em mim faz esse papel. Não sei se acontece com todo mundo, mas na minha pele ele fixa bem, projeta bem, tá? Não é um perfume que me abandona fácil, não. É um perfume que me segue aí durante o dia a dia. Eu estou com dor na perna, gente. Da outra linha, gente, eu tenho dois aqui dessa linha Romantic, que é o Romantic Dream e o Romantic Night. Eu não vou borrifar esses perfumes agora. É um perfume que está paradinho aqui. Por quê? Porque um é inspirado no Black Opium e o outro ou é no Good Girl ou é no... Lá no Intresor. Mas depois eu coloco aí pra vocês em qual é qual o Romantic Night e o Romantic Dream. Dessa linha eu só tenho esses dois, tá? Inclusive, eu também tinha colocado pra desapego. Aí a Shopee acabou apagando o meu anúncio. Mas eu vou ver aqui se ou eu presenteio, porque eles estão novinhos, gente. Eu só usei uma vez cada um. Ou eu presenteio pra alguém, ou eu faço alguma troquinha, tá? Bem gostoso. Na minha pele, esses daqui fixam em torno de 5, 6 horas, tá? São perfumes que fixa bem, não projeta tanto, mas fixa legal. Dessa linha Vodka aqui eu tenho o Vodka Miss, que é inspirado no 212Vip, aquele da Carolina Herrera, que é todo dourado. Eu tinha o 212, aquele com rosinha, gente, o frasco rosa, esqueci. Mas eu desapeguei. E aí eu fiquei com esse aqui, que eu achei ele bem versátil também, bem dia a dia. E esse aqui, o Vodka Love, que é inspirado no Fantasy Midnight. Eu acho que tem uma lembrança boa, só que aqui eu sinto mais frutas adocicadas. E no outro eu sinto algo, frutas mais ardidinhas, como se fosse mais um cheirinho de shampoo. Esse aqui eu acho mais adocicado, tá? Não fixa muito, mas o cheiro é uma delícia e eu gosto bastante dele. E eu tenho também esse aqui dessa linha Petite, que esse aqui é o Petite, deixa eu ver aqui pra vocês. Petite Fleur Romantic, que eu acho esse frasco bonito, gente. Há quem acha brega, eu sei disso, mas eu acho bonitinho. Talvez essas flores aqui em cima deveriam ser mais bem elaboradas, mas eu gosto, tá? Esse aqui é inspirado no Coco Mademoiselle, que vocês sabem que também não é um dos meus cheiros preferidos, mas eu acho ele bem elegante. Inclusive, é um perfume que fixa bem em mim, projeta bem em mim. Só que de todos os inspirados do Coco Mademoiselle, eu acho esse aqui o mais agressivozinho, o mais, não vou dizer mal feito, mas assim, os outros eles têm uma leveza. Eu consigo sentir uma leveza nesse aqui, eu não sinto, eu acho ele mais pesado, tá? E tenho, por final, o que eu mais gosto, inclusive, que é o La Petite Fair Blush, que é inspirado no La Vies Belle, que vocês sabem que eu amo. Olha a cor que tá isso, gente. Ele fixa bem em mim, ele projeta bem em mim. Na saída, eu sinto ele bem adocicado, não sinto ele tanto atalcado. E depois, na evolução, eu sinto algo atalcadinho nele, e que me remete ao La Vie. Mas também não acho que aqui, dos que eu tenho aqui, é o melhor, similar, ou mais parecido com o La Vies Belle que eu tenho. Foi um perfume que eu comprei há um tempo. Quando eu comprei, eu não achei ele tão semelhante. Depois de um tempo, eu achei que depois da saída, depois de uns 10, 12 minutos, ele fica bem semelhante ao La Vies Belle, mas não fica idêntico igual, não. Como eu disse, eu tenho outros perfumes aqui que eu acho que parecem muito mais com o La Vies Belle do que ele. Mas sim, é uma excelente escolha pra quem gosta do La Vies Belle, tá? Então, lindão, esses são os perfumes que eu tenho aqui da Paris Elysées. Se eu fosse falar que os meus preferidos, gente, é o La Petite Fair Blush. Não quer dizer o que eu uso mais, mas é o meu preferido, porque vocês sabem que eu gosto do La Vies Belle. O Billion Mama Love, que vocês sabem que eu amo. Vou fazer um ranking aqui de 3 ou 4 perfumes. Gosto muito do Billion Woman. E, gente, eu vou escolher o Vodka Love, porque eu gosto bastante. Eu vou escolher mais um, né, pra ficar 5. Então, eu vou escolher o Black Caviar. Por quê? Porque ele tem uma versatilidade boa, eu acho ele elegante, eu acho ele mulherão, sabe? Aquele perfume elegantão, gostei dele. Então, fica esses 5. O Black Caviar, o Billion Woman, o Vodka Love, o Billion Woman Love e o La Petite Fair Blush. Esse aqui, que é inspirado na Vies Belle, tá? Os lançamentos deles eu não conheci, não cheguei a conhecer, mas eu tive bastante curiosidade, tá? Mas não é algo que eu queira para agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!